Nesse vídeo, a gente vai fazer uma base secreta contra um apocalipse de multi-malvadas no Minecraft. Exatamente, a gente vai ter muitas e muitas multi-malvadas invadindo o nosso mundo. A gente vai ter que fazer uma base pra conseguir nos proteger dessas multi-malvadas. Será que a gente vai conseguir derrotar todas elas? Será que elas vão invadir a nossa base? Será que vai dar errado? Eu não faço ideia, vou ser sem ficar até o final do vídeo pra descobrir, fechou? Então já fica até o final do vídeo, já comenta aí embaixo a sua cor favorita, pode ser. Comenta sua cor favorita e agora, bora pro vídeo. E, Tibim, problemão à vista, cara. Ah, meu Deus, o que aconteceu, multi? E, Tibim, o meu cadarço desamarrou e eu não consigo amarrar de novo. Mas você nem usa cadarço, você usa bota. É verdade, Tibim. Não, na verdade o problemão era outro. Agora que eu lembrei, vai ter um apocalipse, e, Tibim, mas não é qualquer um, tá? É um apocalipse de multis malvadas. De multis malvadas? Meu Deus do céu, como é que sai do mundo? Não, a gente não vai sair do mundo, Tibim, a gente vai me ajudar. Aqui dentro desse baú, a gente tem coisas pra fazer uma base contra as multis malvadas, entendeu? Ah, entendi. Então vai dar bom. É, porque daí a gente vai se proteger delas, entendeu? Ah, mas sabe, tem uma coisa, ó, a gente só vai conseguir fazer, a base só vai funcionar se a galera deixar o like e se inscrever no canal. Com certeza, se a galera não deixar o like e se inscrever no canal, a nossa base vai dar errado. Vai flopar, vai dar tudo errado. As multis malvadas vão simplesmente comer os nossos pés. É, pois é. Então vai, vamos começar aqui. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar os blocos verdes e tu pega os rosas, não é intuitivo, Tibim? Ah, não diga. Pois é, pois é, bem básico. Pra ver como é que vai ser essa construção. Ah, então vai ser engraçado. Vamos pegar ali o que sobrou, eu peguei metade já. Ah, fechou, então beleza. Tá, ó. O que é isso? Ah, não, não pisa. Isso é mina. Ah, entendi. Mas o que acontece eu piso? Hã? Deixa eu testar com o porco, vai, porco. Testa aqui comigo. Ah, que tadinho, né? Entendi, bacana. Entendeu? Já achei legal, já achei bacana. Pois é, então, toma cuidado. É, então. Tá, então vamos lá. Ó, eu vou começar fazendo a base toda rosa, aí depois você bota um bloco verde e acabou. Ah, bacana. Legal, Itibinha. Achei bem, como fala, igualitário, assim, uma vibe maravilhosa. Ai, tá bom, ó. Vamos fazer assim, ó, então. Eu faço uma camada rosa e você faz uma vez. Ah, legal, gostei. Achei bacana. Agora achei legal, Itibinha. Agora é mais legal. Vai ser listrado a nossa casa. É, olha lá, uma torre a gente pode fazer. É, uma base. É, uma base. A gente pode fazer uma torre. Pera aí, deixa eu subir. Ai, nossa, Itibinha. A gente não tem picareta, ótimo. Tá, calma. Beleza. Pera aí, pera aí. Agora sou eu. Calma. Vai, já... O que que é isso? Calma. Você é muito preguiçosa, hein, Muthi? Calma. Muthi! Ah, valeu. De nada, viu, queridinha? De nada. Caramba, que coisa. Apareceu aqui. Ah, droga, tô fazendo errado. Calma, não é assim. Aê, Muthi, muito bem. É, eu tô bem, tô indo bem nas construções. Tivem, tirei 10 na aula de construção. Muito bem, muito bem. Aê. Ó, vai ficar bonita essa base, hein? Nossa, tu é lentinha, hein? Ai, calma. Aí, eu botei errado. Você tá me pressionando. Tá, ó, eu acho que mais um andarzinho já tá bom, hein? Não precisa ser um óbvio. É, mano, é, tá bom. Vai, Tibim. Eu acredito em você, Tibim. Pronto. Já tá ótima. Não, a gente vai parar no rosa. Não. Aí, tá bom. A gente para no verde. Porque aí a gente faz o chão aqui de rosa. Ah, achei legal. Achei tendência, Tibim. Achei bacana. Achei maravilhoso legal. Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Entendeu? Só que aí a gente vai precisar fazer um buraquinho aqui pra botar uma escadinha, né? É, vamos colocar escadas. Por que tu fez quatro buracos? Ah, porque a gente tem que ser rápida. Mas, Tibim, não é tão longe assim pra gente ir de uma estrada própria. Tá bom, ó. Um a gente deixa livre. Pronto. Tá, ó. Tem que trocar o chão. Tem, tem, tem que trocar o chão. Pronto, Muti. Deu bom. Tá. Aí. Tá, agora vamos fazer escadinha. Por que a gente tá com uma porta ali? Porque eu fiz porta pra colocar aqui. Entendi. Caraca. Ó, vamos pôr dos dois lados, caso tenha alguma coisa. Ai, que bonitinho. Me dá nas a costas, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá muito fofinha de longe. Ô, Muti, me dá uns blocos. Parece a casa do Coringa. Uns blocos. Tem duas portas, Tibim. Que desperdício, cara. Por quê? Quando tiver um monte de Muti aqui, você vai ver. Ai, Deus. Bom, o Apocalipse vai chegar, entendeu? E aí já é. Calma aí, eu tenho que colocar... Eu tenho que colocar as escadas, Muti. Não espera. Calma. Por que tu bota as portas ao contrário mesmo? Não tá ao contrário. Sim, tá assim. Nossa, você é chata, hein? Fingi que tá tudo bem. Tá, vou colocar aqui a torre. Me peça uns bloquinhos verdes, por favor. Ah, então não tem bota de verde, né? Pronto, agora eu posso queimar. Quê? Eu achei que você ia final, mas tava gostando. Ah, tá, tá bom. Tô brincando. Eu não vou clicar. Eba. Para. Ai, ai, ó. O Apocalipse, Tibi. Ó o Apocalipse. Ó o Apocalipse, ó. Ó o Apocalipse. Ó o Apocalipse. Acho que eu coloquei uma escada a mais. Tá, ok. Aí aqui eu ia fazer bonitinho, como se fosse um castelinho, ó. Deixa eu ver. Vamos, calma aí. Ah, legal. Entendi, entendi. Teu bom. Fiz errado, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Uuuu. I like it. Achei bonito. Gostei, Tibi. E dá pra gente se proteger também. Sim, sim, sim. Agora, Muti, a gente tem que encher de armadilha lá fora, colocar aqueles spikes. Ah, e as minas, boa. E as minas, mas as minas tem que colocar longe, tá? É, senão vai explodir toda a nossa base secreta. Tá, é, então. Exatamente. Vou botar o spike aqui, ó. É, não é muito secreta essa base, se Deus for parar pra pensar. É, ou é só uma torre listrada com verde e rosa florescente, praticamente. É, eu tô enchendo aqui em volta. Au! Tibi, eu não sei botar esses negócios aqui toda vez, ó. Ai, ai. Ah, Muti, é porque você não pode botar no seu pé, né? Faz sentido. Acho que eu entendi o meu problema. Eu tô colocando a mina e pulando por cima. Tava dando muito certo. É, vai viver perigosamente, né, Tibi? Não, é muito, muito perigosamente. Meu Deus. Ai! É? Bota perigosamente nisso. Oi, Tibi, eu tive que voltar, sim. Oi, tudo bem, Muti? É, bem não tá, né? Porque eu acabei de ser explodida. Ah, entendi. Aí, ó, você fez um buraco. Tem que botar armadilha no... Não, aqui era a caverna. Aí, ó. De novo, Muti? Aí, foi. É, Tibi, eu me explodi. Tá, agora toma cuidado pra voltar, hein? Falta quatro minas ainda, calma. Tá, eu coloquei aí. Toma cuidado pra voltar, hein? Au! Nossa, os spikes são difíceis de... Ah, é boa, Tibi. Só que assim, é... Um apocalipse, ele nunca avisa quando ele vai acontecer. Então, talvez a gente tenha que esperar um pouco, né, pra... Não, então, normalmente, é a noite, entendeu? Hum, verdade, verdade, verdade. A gente podia ter pegado um sofá também, né, Tibi? Ah, podia ter pecado um sofá. Era mais fácil, né, Muti? Ah, velho, vamos esperar, então. Ah, tá, esse é seu sofá. É, esse é um sofá. Ah, eu vou sentar no sofá rosa. Que triste, né? É, vamos esperar, né? Então, Muti, acho que já tá de noite, viu? Ô, Muti. Muti. Já tá de noite, meu. Pera, já tá de noite? Já, e ó... Meu Deus, elas apareceram. Quando eu olhei, elas não tinham aparecido. Ah! Cuidado! Fica olhando aqui de cima, vem cá. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos ver, vamos ver. Mano, acho que as armadilhas estão funcionando, Tibi, na real. Olha! Famosa, olha! Caraca, elas estão fugindo, real! É, mas elas explodem e não morrem, não. Tem esse problema, Muti. Mano, olha a quantidade de bichos. Elas estão desviando dos espíritos, que sofoda. Que difícil, e a hora? E agora é que a gente vai ter que ir lá, ou atacar flecha até as flechas acabarem. Nossa senhora, né? Essa opção também. É a opção atacar flecha até as flechas acabarem. Ah, eu atirei uma flecha em mim mesma. Oxi, que coisa vazia. Ó, aquela Muti malvada ali tá bem burra, ó. Ela tá dentro do espinho, literalmente. Aí, ó, tem umas que são um pouquinho mais espertas, tem outras que não. Tipo, eu sou muito esperto, né, Tibi? Todo mundo sabe. É, 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 é... Todo mundo sabe, né, e de mim? Tá, vai, Muti, ó. Eu tô acertando umas aqui, hein? Mas eu acho que não vai ter flecha o suficiente, porque elas são fortes. Mano, sabe o que eu acho, Tibi? O quê? Alguém tem que se sacrificar pela equipe, sabe, Tibi? E essa pessoa vai ser, lógico, a pessoa mais corajosa que você já viu na sua vida. Você. Fica aqui, pra você ver. Cadê? Quem que é? Quem que é? É a Julia! Ah, pro... Maravilha. 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 Dá até bem, amiga. Não, eu tô... Meu Deus, eu vou te ajudar, Tibi, você é minha amiga. Eu gosto muito de você. Calma. Deixa, galera, deixa. Tibi. Nossa senhora. Calma, calma. Eu tô aqui, eu tô aqui, calma. Aí, vem cá. Olha pra mim vocês, olha pra mim vocês. Nossa senhora. Deixa minha amiga rosinha em paz. Deixa minha amiga rosinha em paz. Sai, sai, sai de fora vocês. Sai, 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 sai. Tá difícil o negócio aqui, hein? Não, tem muitas. Vou tentar atrair elas pras armadilhas. Oh, acho que a gente não vai conseguir matá-las assim, não. Vou atrair elas pras armadilhas. Aí, ó. Mano, 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 mano. Tem que ficar perto das armadilhas, multi, vem cá. Nossa, eu tô ferrada. Tem, tipo, mini esqueleto comigo aqui. Sai. Vai. Mano, tem uma galinha zumbi atrás de mim, é isso mesmo? É, então, aqui tá como? Tá galinha zumbi, zumbi... Você escolhe. Sai, 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 sai. O bom é que, tipo, todo mundo atrapalhando, né? É, é, é. Aí, ó, derrotei algumas aqui, hein? Mano, eu não. Eu só tô na base do... É porque tem muitas, eu já falei pra você trair elas pras armadilhas. Vem, vem pra armadilha, neném. Vem pra armadilha. Aqui, ó, 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 ó. Aí, ó. Passa aqui, ó. Aí, boa, ó. Já eliminei três. Vou eliminar a terceira agora. Vem cá. Boa. Vem pra cá, vem pra cá. Vou fazer um teste aqui, calma aí, multi. Vem, passa aqui, passa aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, vem cá. Uh, explodiu. Eu tive uma ideia. Tive uma ideia, vem cá. Eu tô pegando esses espinhos, vou colocar na frente da porta. Aí a gente entra e chama elas, quer ver? Calma, calma. Uh, uh, uh. Assim, ó. Aí, eu quero botar um bloco ali embaixo. Parem de me bater um segundo, cara. Ai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Multi, ai, tô tentando, multi. Eu tô tentando, multi. Eu tô presa. Calma. Ai, eu também tô tentando, calma, calma. Vai dar certo. Toma, toma. Vem, 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 toma. Eu tô pegando mais espinhos aqui de volta. Não foi uma boa ideia ter botado assim. É, eu também acho que a gente vem por causa de espinhos. Elas estão desviando. É. Vai, vai. Se as últimas vagas não são falhas para mim. Pode vir, vai. Isso, quebra o meu escudinho inteiro. Vocês não vão me bater. Boa. Toma. Agora, multi. Você entra na base. Dá um jeito de entrar na base. Multi, entra na base. Foi quase que eu fiz irmã mini. Estivinha, meu Deus. Não, vamos ir para o Spike. Multi, entra na base. Entrei, entrei, entrei. Entrou, tô chegando. Calma aí. Me espera. Não. Boa. Tá, agora calma. Agora é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar um bloco aqui e vai abrir. Vamos ver se elas vão ver a gente desse lado. Eu acho, Tibim, que alguém tem que se sacrificar pelo time. Ai, elas estão desse lado, cara. Calma. É que elas estão desse lado. Eu vou atrair elas para esse lado. Fica aí. Calma aí. Ah, também já põe várias eliminadas aqui. Olha aqui, olha para mim aqui. Chuchu, chuchu. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Aí, ó. Tem que ir para cima da multi, galera. Aí, ó. Vem, 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 Tibim. Vem, entra, rápido. Entra, entra, entra. Ó, elas estão caindo na armadilha. Olha isso, ó, barulho. Caraca, o barulho tá brabo. É, tô falando. Pera, quebra aqui. Aê, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Elas têm que vir para cá. Boa, agora vai. Boa, boa, Tibim. Boa, boa, boa estratégia. Abre tudo, abre tudo. É, aqui, ó. Tem que ser aqui na frente, só. Olha para mim. É aqui que eu botei a armadilha. Sai, 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 sai. Aê, agora vai. Mano, ô, Tibim, sério. Foi de gênio essa foi. Essa deu bom, essa deu bom. Essa foi de gênio, Tibim. De gênio. Olha, olha. Ó, algumas já foram. Elas moram sozinhas nos espinhos, velho. É, então, ó lá. Não, muitos tombos, Tibim. Parabéns. Tem que prendê-las aqui. Vem aqui me pegar. Sai, sai. Vou colocar uma aqui, ó. Elas estão ficando bem aqui. É, me dá aí uma, Tibim. Tem aí? Não consegui, só tinha mais um. Calma aí. Tem que botar aqui, ó. Nesse bloco que elas estão. Aham, aham. Vai. Ah, o shield não deixa. Deu errado. Deu bem errado, na real. Aí, ó. Calma. Aí, ó. Aí, ó. Pega aí, pega aí, Tibim. Pega aí, Tibim. Pega aí, Tibim. Tá vendo? Boa. Deu bom. Vai, vai. Boa. Tem mais uma aqui? Toma essa. Boa. Tá, agora tem umas lá no fundo ainda. Toma. Ah, bebe zumbi na galinha de novo. Toma. Vem cá. Tá. Ó, vou atrair aquelas lá do fundo pra cá. Venham pra cá, senhoritas. Toma. Multis. Ai, ai, ai. Quase morrer, meu Deus. Aí, ó. Aí, ó. Prende elas aqui, multis. Boa. Ah, beleza. Não. Ah, beleza. Vou ficar aqui sozinha. A minha armadura tá quebrando, hein. Calma, calma. Eu tô aqui. Aí, boa. Vem aqui, ó. Bocós. Vem cá. Aê. Aí, faltou só essas três. Ah, então calma que eu vou sair daqui. Boa. Mais uma. Boa mulher, vem. Toma essa. Toma essa, Sofia. Vem, mutilavada. Vem, vem. Ai, 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 ai. Boa. Toma. Toma. Matou? Matei. Boa. Aê. Boa, Tibi. Boa, Tibi. Conseguimos. Caraca, ó. Essa foi boa, hein. Tibi, ó. Nossa, foi difícil. Nenhuma multis malvada mais aqui.